Bem-vindos à Escola de Pipeiros Malucos! Hoje é dia de praticar pipa-terapia. A nossa escola é uma escola de pipas, mas é uma escola séria. Aqui nós ensinamos você a praticar pipa-terapia. Pipa-terapia, certo? Como muita gente me pediu aí no canal, hoje eu vou trazer pra vocês um modelo de pipa bambu-bambu e uma folhinha simples bacana das antigas décadas de 80, 90, 2000, 2010, 2020 e ela vai embora, essa folha aqui vai ser eterna, que é o que, mano? Uma folhinha de T, tá? Mas eu fiz o que? Eu fiz um ganchinho aqui na lateral pra dar uma estilizada nela, certo? Pra deixar ela diferentinha, porque a pipa de T é muito simples de fazer, muito fácil. E esse aqui é um modelinho de pipa bacana, que é um vasinho de 62 centímetros, é uma pipa média, uma pipa boa pra soltar, leva uma rabiolinha considerável aí, 15 metros é uma rabiola considerável, não é pequena, já é uma pipa rabioluda, já dá pra você fazer uma diferença aí no seu bairro, certo? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer a folha e no próximo vídeo eu vou trazer essa pipa no alto, dando umas desbicadas, manobras, pra vocês verem como que ela ficou. Beleza? Tranquilidade? Maluquice pura? Então vamos ao tutorial, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, senta o dedo no like. Tamo junto, vamos pro tutorial, fui! Só rapaziada, aqui é o seguinte, olha, meus queridos alunos, hoje nós vamos fazer aqui o Citei legal, então a gente vai precisar de uma folha aí, tá? Essa folha aqui tá menor do que a da pipa, do que o tamanho da pipa, não tá muito menor, mas tá menor, não tem problema, tá? Então você pode pegar uma faixa menor aí, pra gente poder começar. Vai precisar de duas faixas de outra cor, aqui eu vou fazer uma clássica vermelha e branca, certo? E vai precisar de duas orelhinhas, ó, da mesma cor que você vai fazer o T. Então aqui a gente vai começar como? A gente dobra essa folha aqui no meio, vamos fazer no método antigo, o método antigo, feito na dobrinha. Dobre essa folha no meio, aí aqui você passa uma linha, um estilete, do jeito que você tá acostumado a fazer aí suas pipas. Eu vou passar o estilete pra ficar mais... mais bacana o trampo, tá? Aí você abriu aqui a folha, coisa simples, fácil. Você vem aqui, ó, passa a cola aqui, Certo? Aqui, ó, vai ser a parte de trás da nossa pipa, tá? Só pra vocês entenderem o que a gente tá fazendo. Então eu vou colar o claro por cima do escuro aqui, pra quê? Pra ele ficar pra trás. Eu sempre trabalho nas costas da folha. Então fica mais fácil pra fazer a colagem. E aí, ó, a gente vira ela aqui agora, ó. Agora sim, ó. A gente vai passar a cola aqui na parte branca, e vai colar o escuro por cima. Pra que isso? Pra não aparecer a emenda da nossa colagem, não ficar aquela coisa feia. Tá? Então lembra aí, é um truquezinho. Sempre a cor escura por cima da clara. Ou a calara, ou a cal... Caramba, calara. Ou a calara por baixo da escura. Aí a regra é você que faz, certo? Aí, ó, aqui tá sem aparecer a cola. E aí virando, que a gente vê a marca da cola. Certo? Então a gente já fez aqui o corte do T. Agora a gente vai passar a cabeça aqui em cima. Aí a gente vai passar a cola aqui na parte de cima aqui, ó. Bonitinho pra ficar legal. Mano, aqui essa escola de pipiras aqui, velho, vai virar uma escola de doidos. Pipiras doidos. Vocês vão ver só. O que eu vou transformar essa escola de pipiras aqui. Tem um monte de gente aí mandando elogio aí, ó. Molecada que não conseguia fazer pipa, tá fazendo, cara. Tô feliz pra caramba com isso, hein. Da hora! Mas nós temos o T, mas tá sobrando folha aqui, né. Vocês vão vir aqui que tá sobrando folha aqui. Tem folha demais aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar aqui, ó. Cabeça do T aqui em cima. Certo? E vai cortar esse excesso de folha fora, tá? Aqui, ó. Só assim o nosso T estaria pronto, certo? Só que não. O que a gente vai fazer aqui? Você vai dobrar essa folha aqui no meio. Vai juntar todas as partezinhas brancas aqui certinho por igual, ó. Tá? E dobra aqui no meio a folha. Certo? A gente vai vir aqui agora. E vai tirar uma orelhinha fora. Vai colocar aqui mais ou menos o tamanho da sua orelhinha aqui, ó. Não precisa ser uma orelhinha muito grande não, tá? Que não aparece o desenho. A gente vem aqui, ó. Corta as duas fora. Tá? Aí, vamos colar aqui. Mais duas colagens. Aí, meus amigos, ó. Diferente, ó. Um Tzinho. Tá? Um T diferente. Fica bonito. Certo? Simples e bonito. Temos uma colagem de um lado, duas do outro. Três aqui em cima. Quatro. Cinco colagens. Cinco cortes, cinco colagens. E agora a gente vai fazer o quê? Vai chapar essa pipa. Pra gente poder passar as medidas pra vocês, né? Porque vocês estão loucos atrás da medida, né? Tá? Ó, de novo, hein? Só falando pra vocês, ó. Minha folha vai ficar super esticada, sem colocar burrifador, sem colocar pano úmido, sem colocar nada. Simplesmente nada. Só a folha esticada. E aí Pela colar toda a bainha Certo? Então é isso daí Está chapada a nossa pipa Aí espera secar Aqui a pontinha Espera secar Para arrancar o papelzinho O papelzinho abre Olha aí que tezinho legal Então rapaziada, eu vou passar as medidas para vocês Dessa pipa aqui Desse vaso aqui de 62 centímetros Ele tem Ele tem uma valeta central de 62 centímetros Também pode ser taquara Tem uma valeta de cima de 52 centímetros Também pode ser taquara Tem uma valeta de baixo de 42 centímetros Também pode ser taquara Certo? Aí ele tem de bico aqui Bico Tem 14,5 de bico O corpo dele que é da valeta de cima até a valeta de baixo Tem 24 centímetros O restante aqui é a parte de baixo E aqui do lado para você fazer a enverga De um lado para o outro Ela tem 25,5 Tá? 25,5 aqui para você poder fazer A enverga dessa vareta Beleza? Beleza rapaziada? Tranquilo? Então Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like legal aí no vídeo Tá? Se é novo aqui Se inscreva Seja bem vindo A escola de piperos malucos Nos vemos nos próximos É Pipaterapia eds Toda a opção Se inscreva E aí Se inscreva Obrigado.